O mês de setembro, também conhecido como Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Um assunto debatido em todas as idades, uma vez que o número de pessoas de toda a faixa etária que tira a própria vida só aumenta, cerca de 11 mil pessoas por ano. A psicóloga Ana Fuji destaca a importância de falarmos mais sobre esse assunto em todos os locais. Quando você pega as estatísticas que são dadas pelos Institutos de Saúde Mental do Ministério da Saúde, eles colocam que um brasileiro a cada 45 minutos tenta ou comete suicídio. Se essa estatística pega pela Organização Mundial de Saúde, é uma pessoa em 40 segundos tenta o suicídio. E isso está se tornando cada vez mais recente. Nós tínhamos uma população, sempre jovem, mais ou menos de 30 a 50 anos que cometia o suicídio. Era mais concentrado, não que não houvesse nas outras idades. Porém agora a faixa etária mudou. Hoje está entre 12 e 30 anos de idade. E a forma do suicídio também é uma coisa interessante que a gente tem que analisar. A forma que é, antigamente era por intoxicação endógena, hoje não. Hoje é por trauma realmente de asfixia. Então, isso vai fazendo com que a gente comece a estudar, os estudiosos do comportamento humano, o que está dando essa mudança. E a gente hoje percebe nos consultórios, eu que tenho já 30 e poucos anos de profissão, eu tenho reparado no tempo que eu trabalhei na educação, foram 3 anos, e todos esses anos na saúde, hoje na criança e no adolescente o suicídio, ele dá indícios, que é o autodano, que é aquela criança que se machuca nos braços, nas pernas, e às vezes é banalizado isso. E isso já é o indicativo que alguma coisa não vai bem. A procura por profissionais psicólogos e psiquiatras tem batido recorde nos últimos anos. A profissional também destaca a era da modernidade, que não está sendo aproveitada da forma correta. Sendo assim, surte um efeito contrário. Estamos falando do celular e da internet. Quando a gente fala em isolamento social, muitas vezes nós examinamos que é por causa do uso excessivo do celular. E vocês sabem muito bem que até o Instagram tirou o número de curtidas, porque isso gerava uma valorização da pessoa ou um sentimento de menos-valia. Então, o uso excessivo do celular começou a gerar uma patologia que começa a ser uma dependência tecnológica. E aí, então, os números até filmados de suicídio estão aumentando. As relações humanas familiares estão cada vez mais superficiais. E, infelizmente, a droga está dentro de casa e o traficante também, que é o celular. Você pode até achar um absurdo o que eu vou falar, mas eu tive que estipular uma data, uma idade para atender criança, porque vinha criança de um ano e oito meses para passar no psicólogo. E aí, quando você vai investigar, será que é um autismo? Não. Aí ele é muito irritado, ele fica muito nervoso. E aí eu pergunto, como é que você faz para acalmá-lo para a mãe e para o pai? Ah, só com o celular. Então, lógico, a criança vai tendo uma atividade mental agitada, supervalorizada, não física, ela não descarrega a energia física, ela não anda, ela não pula, ela não brinca, é só mental. Fica intolerante, se torna até muito inteligente, porém não sabe lidar com as frustrações. E qualquer problema que ela venha enfrentar, como ela não aprendeu a lidar com tolerância, com a frustração, ela viveu num mundo paralelo, onde tudo era possível, porque no universo do celular tudo é possível. Quando ela é contrariada? Na escola, na vida, entendeu? Criança, poucas são as que gostam de brincar com criança, elas gostam de brincar com adulto para ser um agente facilitador. Aí quando chega na pré-adolescência, a adolescência, muitos não sabem lidar com isso e às vezes no impulso de raiva, no impulso nervoso, se defenestram pela janela de um carro ou mesmo por asfixia e por aí vai. Obrigada. Obrigada.